Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para reavaliar, depois de muito tempo, anos e anos e anos, numa galáxia muito distante daqui, a ISA CETIP, a TRPL-4, a Operação de Transmissão de Energia, a última análise no terceiro trimestre de 2020, na época a gente tinha a TAESA, a TAE11, na carteira, no portfólio, a estrutura acionária da operação na tela, a gente vê o controle da ISA Capital do Brasil, o que significa basicamente controle estatal colombiano, como fica claro pela abertura da estrutura dessa tal ISA Capital do Brasil. Coloquei isso só para dar mais clareza, eventualmente quando tem o dado mais granularizado disponível, a gente coloca aqui. Posicionamento geográfico na tela, apenas para dar um pouquinho mais de cor, dar uma ideia de como é que está espalhada a operação dela no Brasil, os dados aí são de junho de 2023, então tem aí alguma defasagem, mas de qualquer forma é um setor ali que caminha devagar, então não vejo grande alteração acontecendo, a gente teve aí uma entrega nesse trimestre, mas nada que mude absurdamente o cenário aí. Preço, desde a última análise, na mesma faixa, tem oscilado ali com pouquíssima banda, com pouquíssimo espaço, então dentro desse período oscilado muito pouco, na época a gente tinha a Taesa no portfólio, as duas vinham evoluindo forte, e aí a gente viu o comparativo desde a última análise, então elas já vinham evoluindo forte antes, e aí marcado aí na tela a gente tem o dia da venda, da liquidação da Taesa, justamente para a galera saber, a partir dali a gente já não tinha mais Taesa no portfólio. Se não me engano foi vendido com 40 e tantos por cento de lucro, alguma coisa assim. A operação com os mesmos moldes da Taesa, a gente tem ali uma empresa que é uma cash cow, uma vaquinha de dinheiro, basicamente um monopólio natural, crescimento feito por fusão e aquisição e leilão de Greenfield, do governo, remuneração regulamentada, roda bem as operações, a Isacetive tem uma performance bem positiva ali, e tem condições de operacionalizar as novas operações, então é a parte básica que ela faz muito bem, e a previsibilidade da receita sem a existência de competição e com margens constituintes robustas, torna o setor aqui bem tranquilo, não é um setor que exige muita confusão ali, muita elaboração para compreender. No momento, com o cenário mais competitivo que a gente vê pelos leilões, a gente tem visto cada vez mais a dificuldade de operações que tem expertise nessa área, tanto Taesa quanto Isacetive inclusive, com dificuldade de ter leilões mais interessantes ali, de fato, como eram 4, 5 anos atrás que a gente tinha muita facilidade ali de operação e leilão e com ganho agressivo, a redução nos projetos de Greenfield são mais um indicativo que a gente vê na tela, a operação cada vez menos, tendo ali projetos pegos do zero com leilão. Então torna o investimento menos interessante, uma vez que a parte ali de aquisição dos projetos novos, leilão especialmente, tem sido mais competitiva. O do Delegance Rápido mostra uma receita operacional líquida com crescimento de 18,8% versus o mesmo período do ano passado, 33% versus a última análise no terceiro trimestre de 2020, então nada muito absurdo, emite de ajustado 17,9% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, 29,12% versus o terceiro trimestre, dia de 2020, a última análise, a margem em 80,2% versus 80,9% no terceiro trimestre de 2022 e 82,2% no terceiro trimestre de 2020. Lucro líquido com crescimento de 22,7% versus o mesmo trimestre do ano anterior e 18,45%, um pouco a menos, versus o terceiro trimestre de 2020. A alavancagem alinhada com o setor, um pouco, consideravelmente mais alta agora em 2,47 vezes, dívida líquida sobrebítida. No terceiro trimestre de 2020, na última análise, a gente tinha em 0,9 vezes, e foi comentado, inclusive, que havia espaço ali para ter mais agressividade nos investimentos e crescimento e tal, e aparentemente a operação seguiu nessa toada. Projetos em andamento na tela, com a evolução esperada da rápida receita anual permitida ali embaixo, o que eles esperam com os novos projetos, então um crescimento considerável esperado, pause aí para quem quiser. Finalizando, uma análise bem tranquila, a operação é bem rodada, o setor oferece pouco risco, o aumento da competitividade e preço dos ativos em níveis mais altos torna o investimento aqui menos encorajador, eu não tenho interesse no momento nesse tipo de ativo, mas é um setor que terá acompanhamento de tempos em tempos, justamente porque eventualmente entra em uma toada bem positiva. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mesa da Bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas análises do dia. Valeu, galera, beijão!